É, pastor Diana, graças a Deus. Você está vendo eu falar no vídeo aí? A gente não reclama as coisas de Deus, porque Deus, na hora certa, Ele manda. Esse, foram dois dias aí, um calor, um calor, um calor, um calor. Sal quente, aquela quintura abafada. Falei, me vale, meu Jesus. Tenha misericórdia, sem a ambicidade de nós. Eu não sei que hora foi que começou a chover. Quando eu acordei, a água estava descendo aqui na minha água. Deu tempo para eu fumar. Agora eu estou olhando essa água aí, quando viu uma chuva forte, e eu estou pensando, não sei se essa água vai subir no meu passeio, né? Eu sofro demais com a água dentro de casa. Aí o povo reclama. Ai, que sal quente. Ai, meu Deus do céu. Ai, não quer chover. Ai, meu Deus. Ixi. Ai, não é para chover. Lá Deus está vendo. Lá Deus está vendo. Na hora certa, Ele manda. Né? Graças a Deus. Aqui choveu. Dá um abraço aí na irmã Adriana. Agora que eu estou tomando um cafezinho aqui. Canal Dridri Brasil. Adriano e Adriana. Um baiano de Jequié e uma paulista de piedade. Com Jesus de Nazaré. Divulgando a verdade.